E aí pessoal, tudo certo? Hoje pessoal, nós vamos jogar mais um pouco de Mortal Kombat 5 Mas antes pessoal, uma recomendação aqui Deem uma olhada no canal Gabriel Gamer Que é um ótimo canal sobre games e que vocês vão gostar As Gambia Plays deles são fantásticas Então pessoal, o link do canal dele vai estar aqui na descrição Se inscreva no canal dele E sem enrolação, vamos pro vídeo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iron PX E hoje pessoal, nós vamos jogar mais um pouco de Mortal Kombat 5 Então pessoal, deixe um like no vídeo e compartilhe E vamos aqui jogar Bem pessoal, eu vou fazer aqui uma missão de antibomba Vamos desarmar as bombas aqui em Operações Especiais Esquadrão antibomba E vamos lá pessoal Esquadrão antibomba Usa de granada quando for atacado por muitos inimigos Uma ótima recomendação E vamos lá Carregando aqui o cenário E vamos lá pessoal Beleza, começamos Vou lançar um drone aqui Opa, tem gente ali já Headshot Opa, tem mais gente aqui Isso pessoal Bem, vamos lá Deve ter mais gente aqui, quer ver? Deixa eu carregar aqui a arma Opa, tem gente ali já Ok, acertamos Tem mais gente aqui, ó Isso, foi na cabeça Headshot Opa E vou usar aqui a minha pistola Opa Executamos Três tiros na cabeça Vamos lá pessoal Vou tentar usar uma granada aqui agora Opa Isso pessoal Ok, vamos lá Opa Subi de nível Eita, tem gente aqui pessoal Ok Isso pessoal Agora temos que achar a bomba Beleza, a bomba está ali Vamos lá desarmar a bomba Isso Isso, conseguimos desarmar a bomba Isso é concluída com sucesso Ainda subi de nível Sou um general de comando agora Isso Bem pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Pessoal Por favor pessoal Deixem um like Se inscrevam no canal Caso não sejam inscritos E também compartilhem com a galera Pessoal Bem pessoal Esse foi o vídeo É isso Um grande abraço Fiquem com Deus E Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus